Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito no pique do Goiás Hoje eu vou dar um rolê aqui, indo lá no fluxo das universitárias Fluxo das universitárias irmão! Tá aí o amigo meu aqui na garupa Salve, salve galera, quem falou Thiago Ferreira moleque Tamo junto representando e vamo pro rolê tio, bagulho é doido Thiago Ferreira, acessa o canal dele lá Bagulho é doido mesmo? O bagulho é doido caralho O bagulho é doido caralho Vamo que vamo tio, daquele jeito Deus do comando Segura moleque Não esquece de acompanhar nas redes sociais aí Na página do Facebook No Snapchat Tão sempre postando informação sobre o canal lá, beleza? Tamo junto Link do canal do Thiago tá aí na descrição Pra quem quiser acessar Só entrar lá Se inscreve lá galera, moleque firmeza, tá ligado? Conheci esses tempos aí Tá dando ao seu rolê junto, só risada mano, só armada Ele tem um canal de vlog Ele tem um canal de vlog E o bagulho tá louco Vamo lá pro fluxo das universidades, vamo ver o que que não encontra Depois de tantas e tantas partes aí que vocês já viram Tamo indo gravar mais uma vez Daquele jeito Daquele jeito Vai mijar na cueca de medo Vai mijar na cueca de medo Vai entrar 120 irmão, não vem da luz alta não Tem uma viatura ali atrás, tá ligado? Não vão abusar não Vai tentar que é chegar nas universitárias tio Missão de hoje é chegar nas universitárias Tá ligado? Missão de paz Tudo daquele jeito Quem me viu mentiu? Quem ouviu a verdade? Sobra o neném Não esquece que tá deixando aquele like monstro no vídeo Vamo arrebentar o like aí galera Vamo bater meta Vamo passar de 15 mil likes aí no vídeo Piau bagulho mano, todo mundo assiste Só deixa aquele like monstro Já era, é nóis Tamo juntão Com a Vigilidade 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 Olha o viaduto Peraí Com a Vigilidade Com a Vigilidade Nossa Senhora Os cabins da Vigilidade Vocês gostam né? Seus loucos Da cabeça do bagulho aqui Toda vez que não repassa aqui é daquele jeito Só ver As aulas acabaram Lá na minha faculdade tem fluxo também E lá é dos pesados, tá? Só que Agora os caras não deixam mais, mano Os caras já fazem blitz lá semana inteira Já, tá ligado? Logo na primeira semana de aula Que é pra ninguém colar, mano Foda Vem umas novinhas, né, mano? Os caras não deixam E vamos! Caralho! Aquele jeito, aí chegar Arrepiando o bagulho Dependendo do jeito que tiver, né? Lembrando, eu vou passar duas vezes, mano Vamos ver o jeito que vai tá Eu acho que tem jeito, sim Tá ligado? Só que eu vou fazer o seguinte Ó, vou avisando A primeira vez que eu passar Eu vou passar mais de boinha Porque eu não sei se tem Se tem fiscalização lá, entendeu? Então tem que passar bem suave Não abusar da sorte Pra não dar ruim no rolê Partiu Vamos ver O que que tá tendo? Tá falando O bagulho nem chega Causando, moleque Eu sou ruim, ó Ah, porra Aí, Tiaguinho, aí Multiplica, senhor Multiplica as universitárias do Brasil, irmão O maninho tá dando uma ré ali Vou jogar pra cá Pra o mano passar Puxa, o bagulho tá um fluxo, maluco Você é louco, cachorro Você é louco, belga, cachorro Beleza, tio? Tô com medo de sair um fogo na minha perna aqui Beleza, moleque? É nóis, tio Valeu, tio Tamo junto Esse bagulho aqui tá pesado demais, moleque Vai dar trabalho pra passar, hein, tio É o moleque É, moleque Pô, vai, coloca eu no bicho, meu amor de Deus Beleza, moleque? Vai aparecer, pô Tudo nosso, pô Vai, vai, arrocha o negócio aí, vai E aí, moleque, firmeza? Vai, vai, tira outro, faz outro, faz outro Vai, vai, acelera Ué? Ah, caralho, é nóis, pô Chama na embreagem Já, já, peraí, peraí Vai, moleque E aí, moleque E aí, caralho, caralho Vou dar um rolé, cachorro É nóis, valeu, rapaziada E aí, moleque Beleza ou não? Ué, você tá gravando? Oi? Tô, tô Ah, tudo nosso Demorou, moleque Esse lixaú, velho Ah, mano Viva Londrina Tamo junto Daquele jeito Para o fluxo inteiro, cuzão Se for pra roubar a cena, não é nem vem Ah, porra Nós não havia mandado cortar Ah, porra Eu tô com o meu amigo, moço Eu vou voltar pra te dar uma carona Eu vou voltar pra dar uma carona depois Volta Tô apaixonado Depois eu volto Depois eu volto Ah, moleque Tô filmando, tio Aí estrala Tamo junto, rapaziada Cê é louco, cachoeira Cê é louco, cachoeira Tá, porra Não pipoca o monstro Moleque do céu Moleque do céu Olha o bagulho, estrala, tio Olha o cabanete louca, moleque Olha o bagulho, tem fluxo no final da rua, mano Tudo nosso Vou terminar o vídeo por aqui, galera Porque senão vai ficar muito longo Vou continuar numa parte 3 Ô, não Vou continuar essa porra Vou terminar o vídeo É o caralho Vou voltar Vou voltar, Everson Zóio fake As menem doida Caralho As men já na carcinha, tio Multiplica-se Olha lá O motoboy arrastou a mina, tio Ai, caralho, mano Cê é louco E tá um frio, moleque Só não tá mais frio Com o coração das mina É nóis, pô Vamos passar a última vez Isso aí é só E aí, moleque, beleza? Dá a mão, cruzão Não acelerar comigo, acelerando não Aí, bagulho Tem até uns efeitos de luz Ali em cima do carro, mano Opa, pula não Pula não, caralho Você conhece o Diogo da Montana? Conheço Sim Moleque, céu Tá bem errando Multiplica A água tá louca aqui, mano Tô pegando demais Demais Imagina esse final do ano Imagina na hora que eu pegar Esse bagulho pesadão mesmo Moleque, manda um abraço pra Dracena Dracena? Mano, eu assisto você, velho É nóis Galera e Dracena aí tudo junto Daquele jeito Prazer, velho Prazer Ia, moleque Beija Beija É louco o cachorro Beleza, vai Beleza, tio? É nóis, mano Valeu Ó a perna, ó a perna Tá porra Vai, vai, vai É nóis, doidão Tamo junto Quem gosta do rolo Ah, esses aí é chapa quente mesmo, tio Não é cada foda da porra Ai, caralho E aí, mano, firmeza? Ia, mano, não, é seu caso, tio Ideia Ah, meu coração O blood do funk Você é louco, doidão Eu acho que é isso aí, né, galera? O campeonato de racha de corte de giro Você é louco, cachoeira E aí, Thiago? O rolê é pesado ou não? Ele chutou a moto, tio O que é? O cara tá marcando, moleque E aí, o bagulho é pesado ou não, cuzão? É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Cês tá ligado Que é nóis dessa porra Daquele jeito Quem me viu mentiu Quem ficou surdo é verdade E até o próximo vídeo, caralho É nóis Porra Fui Brau